Fala pessoal do youtube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e eu esqueci de pôr telhado aqui né. Zona área, agora tem telhado, quer dizer, vai ter telhado assim que a Rô pegou uma praguinha né, procurou Malemar, qualidade de atendimento 29%, ela precisa de uma cama médica, mobília, uma caminha, vai lá, você controla rapidinho. É, mais ou menos né, vou ler aqui um pouquinho, e a gente põe essa cama para cama médica, porque ela tá me zoada, ela pegou praga logo depois de tomar os tiros né. A construção falhou, caramba, eu tinha elogiado tanto a construção dela. A Darya já vai se curar, mas ela tá com praga também né. Praga leve, tiro do submetralhador. É um péssimo momento para a Rô errar a construção da cama, priorizar o tratamento, e aqui cama médica. Será que a Rô vai conseguir escapar dessa praga hein? Tira de metralhador, a qualidade 19%, 30% da praga leve, não tem comida, a comida popular de fora estragou tudo, esse bicho não vai morrer. Cadê, toda aquela comida que eu fiz, estragou? Mano, a que ela tá indo? Mano, onde ela tá indo? Comida! Essa aqui eu posso pegar pra mim? Olha aí! Ahhhhh! Só precisa de munição né? Ah, mas vamos reinstalar lá perto, vou colocar aqui, não acredito que ela pegou uma comida só, não acredito, ela preferiu trazer o aço, aí a Daria se curou completamente, o Steelen também está de boa, o outro fugiu, tem uns panos ali, o arroz está em 87%, ele se curou. 4 biocombustível, é então, tinha começado aqui a fazer minha cozinha, estava projetando ela, chovei a porcaria da invasão, vou fazer aqui 6, 7, vou colocar, o cara resolveu bater aqui na frente bem agora, é uma beleza né, energia combustível, refugiado, 2 aldeões, 1 guarda, não, não quero saber de você não, bora, estou zicado já, o cara ainda vem, ele me dá mais zica ainda, está aqui, a temperatura, o refrigerador, e a Daria, o que está acontecendo lá, por que ela não levantou ainda, o descanso tem que ela chegar no máximo né, a rua está todo vapor mano, e está com praga também a rua, vou melhorar o atendimento dela, tá, mas eu não vou deixar você comer não, vou fazer você transportar isso aqui, quer dizer, primeiro você vai comer né, quero ver se não leva pra lá essa comida, tratamento da rua, saúde, olha, ela tinha que se tratar né, tá, vai se tratar agora, 1% mano, vai dar certo isso aqui a rua, não vai dar certo isso aqui, precisava de um comerciante com uma, puxosamente confortável, precisava de um comerciante aqui hein mano, tá, vamos passar para o básico aqui primeiro, foguei aqui, uma fogueira aqui, é a rua mano, é, ela vai morrer, vai morrer para a praga, ela vai morrer para a praga, vai fechar a criatura, sempre, esse aqui, foi, e esse aqui, a rua morreu, caramba, é, não teve jeito não, pegou a praga, errou, foi bom enquanto durou, você foi uma guerreira, só que o Randy mandou a praga na pior hora possível para você, e agora nós estamos lascados né, porque, e a Darya morreu também de praga, só sobrou o Steven, mano, o negócio tá feio, Steven mano, é com você agora velho, vou fazer um esqueminha aqui, eu acho que, isso aqui acho que talvez funciona, para não aquecer demais, posso fazer isso aqui ó, acho que isso aqui funciona, mano, agora você esquece o negócio de transporte velho, agora o negócio é, construção, cultivo, Nossa, mano, deu muito ruim isso aqui, ele enterrou a, 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 a Rode, de roupa e tudo né, quis nem saber, Zumbido masculino ainda para ajudar, e agora lascou, porque ele, nossa, morreu a rua, morreu a esposa, zumbido, ah, não, não, vai dar muito ruim, Eu preciso priorizar isso aqui, prioriza, 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 E aqui eu vou plantar, rosas, E aqui eu preciso priorizar isso aqui, Melhorar, Quarto aqui, menos 12, menos 5, menos 3, 3 quer dizer, tá, horrível ainda, Mano, morreu todo mundo velho, acabou até as covas, O Steve não vai conseguir lidar com isso aqui sozinho não, Como é que ficou a beleza aqui, tá sujo, Isso aqui, mano, 48, quarto ficou decente, É, eu preciso agora colocar aqui, Vai plantar rosa também aqui, Que é o lugar onde ele vai ficar indo, Como é que tá o descanso dele, Tá, ele tá descansado, então prioriza aqui, Prioriza, 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 Caramba, 31 de beleza a poltrona, Vira impressão, ligeiramente impressionante, Um pouco impressionante, 39, 70, 70, Vamos ver se isso ajudou, É, ajudou, Puxuosamente confortável, Tonelada de diversão, Sala de recriação ligeiramente impressionante, Meu rival, Darya, Ah, a Darya era rival dele, Então ele não ligou muito da morte dela, Como é que ele vai aguentar, Mano, esse tranco não vai aguentar, Já tá colapsando, Peraí, vamos ver, Com fome, Fome não, É, trabalho, Cozinha, Ele não cozinha? Se eu colocasse alguma coisa pra cozinhar, Quem sabe, né? Vai, Mano, Você não pode ficar com esse debuff de cozinha, Não, De comida, Não vai comer? Quarto é bom, Então vai ajudar, Nossa, 4, 10, 10, 5, 3, 3, Esse menos 20, Colôno não enterrado, Enterrar, Tem que enterrar, Tem que enterrar, Perder esse debuff aí, Vai mais um túmulo, Priorizar o trabalho, O maluco morreu, Priorizar o transporte depois, Aldeões se junta, Putz, Na hora, Na hora, Parker, Você tem de bom, Construir, Muito bom, Muito bom, Você vai tirar um peso das costas do Steve, Ele é ruim de médico, Como o Steve também, Mas fazer o que? É bom na caça também, Mas é melhor, Na construção, O resto, Pronto, Pronto, Exposição, Copia, Cola, E, E, O fogo não vai vir pra cá, Eu apagar aqui, Tu vê, Boa, Boa, O parque já chega querendo se divertir, Fogado, Fogado, Trazório, Por que ele está vindo pra cá, Mano, Priorizar o trabalho na fogueira, Não, É, Tá certo, Eu pus pra desconstruir, Não, É, Pode desconstruir, Espera aí, Vamos ver como é que está o Steve, Está com menos 20 da morte da esposa, Tá, Acho que vai dar pra manter, Meu 100 meses, Vamos providenciar uma mesa pra você, Steve, Teto, Mobília, Mesa, Mesa, Deixa eu ver se é a mesa, É diferença, Tá, Deve ter, Epa, Estrutura, Mobília, E aqui a gente vai plantar também, Pra, Pra ficar bonito, Plantar, Rosas, 2, 2, 7, 3, 3, O Parker está decente, Um pouco pressionante aqui, E o Parker chegou armado, Tá bom, Show, E vamos continuar com a história, A história continua, Show não pode parar, Temperatura aqui dentro, 26, Aqui dentro, 47, Mas saindo, Indo lá pro lado de fora, Temperatura, Não, Não tá, Porque eu não tenho, Eu não coloquei aqui pra, Sair esse calor né, Agora eu vou pôr, E agora o Steven, Pode voltar, Pra, Cultivo, Pertaruga, Tá pegando ponto, Vela, Praga animal, Pata masculina, Não está mais incapaz, Ok, Vem a Tartaruga, Vocês não vão ficar errando não né mano, Aê, Boa, Caramba, Tem armadura, Toma, Mano, Tô de brincadeira, Aê, Pô, Quanto par que ele tem de atirar, 7, Show de bola, Vamos que vamos, Show não pode parar, Temperatura, Ok, Aqui deve estar, Agradável, Boa, Coloquei aqui pra esporte já, Mas não é pra você tratar de animais, Por que que você tá indo, Tratar de animais, Ah não, Ele tá indo, Fazer serviço de médico né, Aí vamos ter uma sala adiantada agora, Colapso leve, O Steve recuperou né, Quase, Ele tá estressado, Mas ele tá, Fome cansado, Olha ele, Ah não mano, Ele tá insistindo em ir lá embaixo ainda, O que que ele tá indo fazer, Combater incêndio não, Isso aqui não é uma área de casa não, Caramba, Ainda bem que choveu, Onde é a cama do parque, É ali, Boa, Mas tá difícil viu, Tão com fome né, Dois, Batei esse elefante aqui, Não pode priorizar atributo do mexicano, Provisão de partejamento, Depois, Cozinhar, É, Olha bem isso, Mas já que você foi lá, E o parque, E pegar a raça, Ah, Fazer comida, Ajudar, Ajudar o caramba, A pega infecção alimentar, Por que ele tá indo levar comida lá no fundo, Difícil, 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 Mano, Não entendo isso, Ele podia soltar comida aqui, Já tratou ele, Obsticação alimentar, Não trata, É rápido pelo menos o parque né, É rápido pelo menos o parque né, Mano, Não era pra isso aqui tá aqui, Fazer comida parque, Pior que você seja, Não, Não é pra ir lá mano, Não tem madeira, Não tem madeira, Ai mano, Fazer o que né, Fazer o que, Cadê, Fazer comida ai, Quem é essa, É a Darya, Dá pra ter enterrado ela eu acho né, Ficção alimentar maior, Intoxicação alimentar, E essa carne, Eu poderei assim, 1.2, Presca pelo menos, Impressionante, Impressionante, Decente, Vamos lá, Vamos recuperar, Não pode desistir, Vamos ver se curou, Obsessão por cadáver, Obsessão por cadáver, É bom que ele já entra em catarse já, É bom que ele já pega esses 40 de bônus aqui, 3 dias de bônus, Estressado ele vai passar pra neutro, Show, Ele tá tendendo a subir, E ele toma um debuff, 24 dias ainda de debuff, Da rua ter morrido, Preciso começar a cuidar da minha defesa né, Mas eu preciso de comida, Desses dois, Falta aqui, Falta um componente, E aço, Olha a revelada, Mano, Você ainda tá, Será que eu tinha cancelado todas essas coisas pelo mapa, O Parker, Eu preciso que você, Se ele tem um de corte, Eu gostaria de construir mesmo, E transportar, Tá então transporta, Passa a construção pra cá, E vai transportar as coisas, Errou, Boa, Traga a comida, E volta a cozinhar, 5 de cozinhar, Estive, Para cozinhar, Preciso de madeira, Espeço um componente, A árvore, Acolheceu tudo minha carne, Caramba, Trabalho, Intentivo, 2, Muito bom, Mais ou menos, Bom né, Perdi a personagem principal da série, Também pô, Essa praga, Deu na hora exata, Hora exata, Para lascar tudo, 14 graus, Interior, Tá, Faz comida aí, Pelo menos, A sala de recriação, Tá um pouco impressionante, Tá horrível, Deu aqui, Dessa porque tá sujo né, Mais uma rosa lá, Depois limpa, Ficou 37, Foi pra medíocre, Tá aço, Parker também não minera né, Tem 4 de mineração, Os dois tem 4, Um pouco de aço, De muita madeira, Pode voltar, Construir agora, Um componente, Cadê os pedaços de, Passonave? Vamos, Vamos, Aí garoto, Por aqui eu posso colocar pra, No de estoque, Prioridade, Proibir tudo, Prioridade, Importante, Alimentos, Medicamentos, E drogas, Pode voltar, Construir parque, É isso aí, Bom, Vou aproveitar, Que tá tudo bem, Vou encerrar o episódio, Por aqui, Infelizmente, A Ro morreu, Né, Não teve jeito de salvar, A Daria morreu, Logo na sequencia, As duas pragas vieram ao mesmo tempo, O Randy não ajudou a gente dessa vez, A gente se vê no próximo episódio, Valeu e, Falou! É isso aí pessoal, Se você curtiu, Não esquece de deixar aquele like, Se ainda não é inscrito, Inscreva-se no canal, Dá aquela balançada no sino, Pra ativar as notificações, E compartilhe nas suas redes sociais, Aquele abraço, E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!